Certas coisas acontecem para o nosso bem. Se talvez a gente não entende agora, no futuro vai fazer sentido. A gente pode sofrer alguns dias, podemos até nos desesperar. Pode até acontecer da gente querer perder a vida. Ou não é assim? Quando algo realmente está errado e acabamos ficando muito tristes, a gente começa a pensar coisas realmente difíceis, estranhas. Porque nós podemos chegar a pensar que não tem mais solução. Mas você já parou para pensar que da última vez que algo deu errado, apareceu algo melhor? Quando perdemos nosso emprego, por exemplo, ficamos desolados, como se fôssemos passar a vida sem trabalho. Logo depois, encontramos uma oportunidade melhor. Quando a gente vai mal em um trabalho na faculdade, na escola ou no curso, a gente já imagina como vai ser difícil recuperar, não é? E aí bate a ansiedade, ficamos preocupados. E logo depois vem o professor e nos mostra o caminho para a pesquisa. E ufa! Não vai ser tão difícil assim para conseguir completar esse trabalho. E isso acontece também no amor. As vezes, a gente briga com alguém que ama, e em questão de segundos, alguém fala o que não deveria. E aí, se termina um relacionamento, de uma forma infantil, e por qualquer coisa. Então a pessoa desanima, fica mal. Mas olha só, de repente ela encontra um amigo. Quem sabe vai para uma festa legal. Se joga no trabalho, nos estudos. E aquele vazio é preenchido. Talvez ainda fique algum tempo triste. Mas está passando. E olha aí, do nada, aquele olhar de alguém que você nem imaginava. E que muda o seu dia. Você se apaixona. E em poucos dias, está amando outra vez. A dor é superada. E a sua vida segue. Podemos perceber que sempre que há alguma dificuldade, se nós resistimos com força. Logo depois, vem o resultado. E pode acreditar. Esse resultado é perfeito. E vai trazer muitos, muitos sorrisos. Mas de tudo isso, eu vou te dar um conselho, tá bom? Não vai nessa de querer esquecer um amor com outro amor. Por muitos motivos, isso não é certo. Se o amor acabou, foca no trabalho, no estudo, amizades. Foca em você, no seu visual, na sua autoestima. Porque, em breve, você terá um novo amor. Fique свидanüss. Fique.